Fala galera, beleza? A KalelGamer aqui com mais um vídeo rápido, né? De Lineage 2M, foi liberado de ontem à meia-noite, se eu não me engano, o download do jogo. Então se você já quer jogar o jogo, é só fazer o pré-download e dia 2 vai estar liberado. Google Play, Apple Store e PC também, né? Via Purple. Tá aqui no site, ó, já contando, né? Pro dia 2 vai ser à meia-noite. Então é só baixar e jogar. Aqui tá o site do Purple, você pode clicar em Download e baixar o Purple. Tem algumas recompensas pra quem for jogar no computador. Não sei se o Procelar também é isso, né? Mas tem aqui, ó, cartinhas, alguns buffs, etc, beleza? Aqui também fala como é que você baixa o jogo. Ó, só abrir o Google Play e baixar pra Windows, beleza? Então, já tá aí pra fazer o download, bora jogar. Dia 2, tamo junto, valeu!